Música Pisa na bola, ameaçou tocar pra trás, pode bater pro gol, disparou! GOOOOOOOL! O Tubarão é melhor ir dois na bola do que no Iniguei, né Segat? É, e agora vem a resposta, o Tubarão fez o passe, Vitinho! GOOOOOOOL! Número 25 Vem a bola quebrada, mais UMA! GOOOOOOOL! Aí ele ó, Marinho, errou! Na saída, vem Santo André, finalizou! GOOOOOOOL! É do Santo André, empata! Tá demais, olha o passe na frente, vem aqui a bola no fundo, golaço! GOOOOOOOL! É do Santo André! Vem pra cobrança de falta, o Tubarão tem a chance, deu o passe, abriu, bateu! GOOOOOOOL! 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 É do Tubarão! O Brunão, não saiu nada da pranjeta! Pra cobrança, rolou pra trás, entrou pisando, o arbitragem mandou seguir, não deu falta não! Vem contra-ataque pra Tubarão, dominou, faz o passe, abriu, bora na direita! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Tubarão! GOOOOOOOL! O futsal é uma modalidade incrível! GOOOOOOOL! Que jogo! GOOOOOOOL! de volta a favor do Santo André na quadra de ataque